6 de julho, Santa Maria Goretti Maria Goretti nasceu em 16 de outubro de 1890, em Corinaldo. Era a terceira filha de uma família pobre e trabalhadora. Teve uma educação boa e cristã. E tendo perdido o pai em tenra idade, ela ajudava a mãe, era vigilante e guardiã dos irmãos menores. Contribuía para a educação cristã deles. Dedicava-se a fazer a maior parte dos afazeres domésticos, para que a mãe pudesse dedicar-se ao trabalho para ganhar o pão de cada dia. Aceitou tudo com resignação e abandono filial no Senhor. Em 16 de junho de 1901, Maria, com alegria indescritível, aproximou-se pela primeira vez da mesa do Cordeiro Imaculado. Com apenas 12 anos, devido ao seu desenvolvimento precoce, tornara-se uma jovem que se distinguia pela simplicidade e pureza angelical. Um jovem, chamado Alessandro, morava com a família dos Gorete. Ele que ficou órfão de mãe quando mais precisou. Tinha um caráter fechado e solitário. O vício da impureza, fomentado pela leitura de gravuras imorais, partira o seu coração. Por duas vezes, teve a ousadia de tentar Maria Gorete. A donzela recusou energicamente, fechando-se, na verdade, em amarga angústia. Rogava cada vez mais a Jesus que lhe desse forças para lutar e vencer. Mas, enquanto a jovem confiava na ajuda divina, Alessandro planejou um crime horrendo. Em 5 de julho de 1902, no pátio adjacente ao prédio, os trabalhos agrícolas estavam em pleno andamento, como de costume. Alessandro montou uma carruagem. Estava sério e preocupado. E, certa altura, sob qualquer pretexto, deixou a condução da carroça. Subiu a escada às pressas e entrou em casa. No patamar, Maria remendava uma camisa. Depois de alguns instantes, ele reapareceu na porta e, fitando-a com um olhar ardente, ordenou-lhe que ela entrasse. Maria não se moveu. Seu coração inocente previu e estremeceu. Alessandro, então, invadido pela fúria satânica, pegou-a pelo braço e arrastou-a brutalmente para dentro. Fechou a porta e a jovem Maria, neste momento, transformou-se numa corajosa e intrépida lutadora. E, por um tempo, Maria lutou com Alessandro para que ele não tocasse e não corrompesse a sua pureza. Mas a paixão daquele rapaz se transformou em ódio e ele pegou uma faca e a perfurou 14 vezes, deixando a mártire no chão atordoada. O último grito da mártire fez os vizinhos correrem. A sua mãe entra no quarto e vê a sua filha no chão ensanguentada. Chamando os médicos, eles tentaram de tudo, mas todos os tratamentos eram em vão. Nenhum lamento saiu dos lábios da santa mártire nas longas vinte horas de agonia, mas apenas orações e, nos últimos momentos de sua vida, também palavras de perdão para o seu assassino. E ela disse, Sim, eu o perdoo. Eu o perdoo de todo o coração e espero que Deus também o perdoe, porque eu o quero comigo também no céu. Maria Gorete morreu em 5 de julho de 1902. Santa Maria Gorete, rogai por nós! Música Música Amém.